Hare Krishna! Hoje o passatempo que eu vou contar é sobre quando Subala, um amigo de Krishna, se disfarça de Radharani, ou quando Radharani se disfarça de Subala. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então Subala, esse amigo de Radha e de Krishna também, ele é muito parecido fisicamente com o Radha. Não o corpo, mas o rosto. O rosto dele é bem parecido com o de Radharani. E certa feita, tanto Subala quanto Krishna estavam passeando pela floresta de Coquila. E eles estavam lá passeando e Krishna tocou a flauta dele para poder chamar Radharani para lá. Só que ele tocou a flauta num som que só ela poderia ouvir. Ou seja, ninguém mais estava ouvindo, nem o Subala, nem mais ninguém, nenhum animal, nenhum ser humano. Apenas Radha estava ouvindo. É como se fosse a flauta com uma sintonia apenas para Radharani. Ele tocou e ficou aguardando, aguardando Radharani chegar ali na floresta de Coquila. Porque quando Radha escutava a flauta de Krishna, ela ia correndo. A flauta do querido e amado dela. Aí o Subala estava ali, junto com Krishna, aguardando o Radharani chegar. E ela não vinha, não vinha. Aí Krishna e Subala estavam num caramanchão, que é chamado de Kundya. Então Krishna saía do Kundya, ficava olhando para lá e para cá para ver se Radharani vinha. Afinal, era uma floresta. Então ele saía ali, dava uma olhadinha para lá, para cá e nada dela. Aí ela começou a demorar muito. Nisso Krishna começou a ficar bem ansioso, começou a ficar triste, a ficar lamentoso. Ai, por que ela está demorando? O que está acontecendo? Ele começou a chorar e desmaiar. Aí ele desmaiou, caiu no chão. Subala, mais do que depressa, foi ao socorro de Krishna. Subala pegou Krishna em seus braços. E Krishna falou assim, meio desmaiado, assim, né? Ai, Subala, Radharani não vem, eu acho que aconteceu alguma coisa. Você pode ir até a casa dela, ver o que aconteceu. Tente trazê-la aqui para mim, por favor. Né? Que como Radha e Krishna são só, Krishna sente muita falta de Radharani. Então, ele estava louco para vê-la. E ela estava demorando. Aí ele fez esse pedido para Subala. E daí Subala falou, não, claro, pode deixar que eu vou lá. Porque sempre quando, não sempre, mas quando Krishna, às vezes, não conseguia se encontrar com Rada e pedir ajuda de Subala para isso, Subala sempre conseguia trazer Radharani. Então, ele pediu de novo, né? Mais uma vez para Subala ajudá-lo. Daí, quando Krishna estava lá, né? Triste, falando, por favor, vá até ela e traga ela para mim, por favor, por favor. E quando Krishna estava falando isso para Subala, ele estava segurando na mão de Subala. Aí Subala falou, tá, tudo bem, pode deixar, querido Krishna. Eu vou até ela, vou dar um jeito de trazê-la, mas por favor, solte a minha mão para eu poder ir. Aí nisso, Krishna puxou, Subala deu um grande abraço nele, agradeceu muito. E daí, ele liberou Subala para ele poder ir até a tais de Radharani. E daí foi isso que aconteceu. Subala saiu lá do Cundia, né? O Caramanchão. E foi correndo lá para a casa de Radharani. E ele chegou até lá. E, na verdade, Radharani, nessa época, já era casada. Então, ela morava junto com a sogra, o sogro, a cunhada e o esposo. Quando ele chegou lá na casa de Radharani, a sogra de Radharani, que é chamada de Jatila, ela estava lá fora da casa, na frente do portão principal da casa, ali sentada com uma vara na mão. E estava ali parada. Aí Subala viu aquilo, aí ficou olhando, olhando para ver se achava Radharani, o que eu posso fazer, o que será que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, deixa eu pensar um pouco. Aí ele conseguiu bolar um plano. Aí ele passou ali na frente da casa, assim, e Jatila viu Subala e falou Oi, Subala, tudo bem? Vem aqui. Tudo bem? Que te traz para cá? Aí Subala diz Ah, é que eu perdi um dos meus bezerros. Aí a mãe do bezerrinho está chorando muito. Então, eu perguntei para várias pessoas e ninguém sabia, ninguém tinha visto nenhum bezerro diferente. Mas aí uma pessoa me disse que parece que vinha um bezerro aqui perto da sua casa, então estou tentando achá-lo. Daí ela, ah, tá bom, tá bom, tudo bem, querido. Então, mas faça o seguinte, se você está muito vermelho, porque está sol, né? Está muito quente. Então, entra lá em casa, que Radharani está lá dentro, aí pede um copo d'água, descansa um pouquinho, porque nesse sol, assim, não dá não, né? Depois você vai procurar o teu bezerro, que não vai acontecer nada com ele. Aí ele falou, ah, muito obrigado, muito obrigado, né? Muito obrigado, querida de Atila. Aí ele entrou, foi correndo para o quarto de Irada. Quando ele chegou lá, ele viu que Radharani estava sentada no chão, chorando, e várias amigas dela estavam ali ao redor dela, como a Lalita e a Vixaca, que são grandes amigas de Irada. Elas estavam todas ali ao redor de Irada, e ela chorando, chorando, assim, copiosamente. Aí elas viram o Subala, né? E quando o Radharani viu o Subala, ela disse, nossa, Subala, o que que te traz aqui? Tudo bem, né? O que que você veio fazer aqui? Aí Subala contou tudo para ela, né? Contou toda a história, que Krishna tocou a flauta, né? Ela falou, não, eu ouvi a flauta, por isso que eu estou chorando, só que eu não posso sair, porque a minha sogra está lá na frente, com aquela vara, né? Então ela falou, eu até posso tentar enganar minha sogra e sair, porque minha sogra não enxerga muito bem, porque ela já é uma jovem senhora, mas eu não consigo enganar a minha cunhada. Então a minha cunhada está sempre atrás de mim, para ver se eu faço alguma coisa errada, porque ela não gosta de mim, ela pega no meu pé, então eu acho melhor eu não sair. Então é por isso que eu estou aqui tão triste, eu estou muito saudosa do meu querido Krishna, mas eu não consigo ir até ele, porque senão provavelmente vou ser pega, e daí depois eu vou estar em grande perigo. Porque a Jatila era meio chata, sabe? E a cunhada de Radharani também. E daí Subala falou, ah, tudo bem, Krishna está lá, morrendo de saudades, esperando você, daí como ele viu que você não apareceu, ele falou para eu vir até aqui, para ver o que aconteceu, né? Então, eu tenho uma ideia. Aí Radharani ficou assim, ah, oba! Aí Subala contou o plano dele. Eu falei para a sua sogra que eu estava procurando um bezerro. Ela falou para eu entrar aqui, tomar uma água, descansar um pouco, porque eu estava vermelho demais. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, como a gente tem um rosto muito parecido, a gente vai trocar de roupa e se disfarçar, e aí você sai no meu lugar, né, vestida de Subala. Aí Radharani, ai meu Deus, essa ideia é ótima, mas tem dois grandes problemas. Primeiro, que meus peitos são muito avantajados, então daí como é que eu vou esconder isso? E meu cabelo também é enorme, como que eu vou esconder meu cabelo? Ele é muito grande, muito comprido. Aí Subala, calma, que eu também já pensei nisso. A gente prende o seu cabelo e daí você coloca o meu turbante, porque Subala estava com um belo turbante. Você coloca o meu turbante, isso vai esconder o seu cabelo. E daí a gente, como eu falei que eu estava procurando um bezerro, a gente pega um bezerro aqui qualquer e você sai segurando esse bezerro, porque ali na Índia era cheio de bezerro por tudo quanto é canto e vaquinhas também. A gente pega o bezerro e você sai com ele na frente da sua região torácica, aqui do seu peito, para ninguém perceber. Então ela, nossa, Subala, você é incrível! E ela falou, nossa, ela ficou em êxtase, né? Ela falou, caramba, beleza, ótimo, que ótima ideia. E daí nisso, primeiro eles vestiram Radarani, não, desculpa, primeiro eles vestiram o Subala. Então o Subala tirou a roupa dele, colocou uma roupa azul, que era a que Radarani estava usando. Aí fizeram uma marca aqui vermelha na testa de Subala, que é uma marca que as mulheres indianas casadas usam. Colocaram cajal aqui no olho do Subala, porque Radarani estava de cajal. Aí também fizeram umas marcas no pé de Subala, porque Radarani estava com uns desenhos ali no pé dela, umas marcas no pé, fizeram igual no Subala. Ornamentaram todo o olho, o cabelo, colocaram vários braceletos em Subala. Aí depois que Subala já tinha se transformado em Radarani ali, aí foi a hora da Radarani se disfarçar de Subala. Então daí Subala foi lá, prendeu o cabelo de irada, colocou o turbante dele nela, aí ela colocou a roupa que o Subala estava usando, uma roupa masculina, evidentemente, e daí Subala pegou um bezerro e deu para ela, sai com esse bezerro segurando aqui no seu colo para esconder o avantajado que você tem aqui na frente. Aí as gopes ajudaram ali, os dois se trocarem, se vestirem, as gopes são essas amigas de Irada que estavam ali com ela, que também são amigas de Krishna e de Subala. Aí todo mundo ali se ajudou, Lalita e Vishaka, as principais amigas de Irada, ficaram muito felizes, porque as meninas estavam todas tentando consolar Radarani, e ela estava chorando muito, porque ela tinha escutado a flauta e não podia ir até ele, até o seu amado Krishna. Então depois disso, Subala ficou lá todo arrumadinho, vestido de Irada, lá no quarto dela, aí Radarani, vestida de Subala, pegou o bezerro e saiu. Aí assim que ela atravessou o portão de entrada, a Jatila, a sogra de Irada, ainda estava lá com aquela vara, né? Aí ela não falou nada, ela só passou, aí a Jatila, ó Subala, veja o que você achou, o seu bezerro, ah, que legal, deu tudo certo. Então dela só, uhum, 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 e saiu. Não quis nem saber, nem deu muita conversa, só, uhum, uhum, e saiu. Ela foi correndo lá para a floresta de Coquila, para se encontrar com seu querido Krishna. Aí quando ela chegou lá no Caramanchão, ela estava, então Krishna estava aqui, e ela vindo em direção ao Caramanchão, e Krishna viu a distância, o Subala. Aí ele olhou e falou, começou a pensar com ele mesmo, né? Conjecturando, elucubrando várias coisas, antes de Radharani disfarçada chegar. Aí ele pensou, ai meu Deus, é o Subala, Radharani não está com ele. Ai meu Deus, o que aconteceu? O que houve? Será que ela não vai poder vir? Será que aconteceu alguma coisa realmente, é, é, mais complicada? Ai, o que aconteceu? Krishna começou a conjecturar um monte de coisa na cabeça dele, porque ele estava muito aflito. E a Radharani foi chegando perto, e daí Krishna falou, poxa vida Subala, cadê Radharani? Toda vez que eu peço para você ir atrás dela, você sempre consegue trazê-la. Agora você não conseguiu, o que aconteceu? Ela vai vir mais tarde? Ai meu Deus, eu estou em grande ansiedade. Eu quero Radharani. O que você fez? Você escondeu ela? Ela está escondida em algum lugar? Me fala que eu vou até ela. Aí Radharani viu isso, quis brincar um pouquinho, quis brincar um pouquinho com Krishna. Aí ela começou a fingir que ela era o Subala mesmo. Daí ela falou, eu fui até lá, ela imitou a voz do Subala, lembra? Eles tinham um rosto muito parecido. Ela imitou a voz do Subala e falou, é mesmo, eu cheguei até lá, mas estava todo mundo lá, estava a sogra, estava a cunhada dela, e a sogra estava lá na frente, com uma vara na mão. Aí não deu, realmente, e Radharani estava triste, chorando, porque queria te encontrar, mas falou que realmente dessa vez não ia dar, que ia ter que ficar por outra vez, que se ela saísse de lá, e ela ia complicar muito para o lado dela. Aí Krishna ouviu isso e pensou, ai meu Deus, ficou todo aflito, choroso, o que eu vou fazer, não sei o que, todo lá preocupado, triste, porque ele não ia poder se encontrar com essa querida Radharani. Aí é, quando Krishna começou assim, a chorar mesmo, e falar, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou conseguir ficar longe dela, realmente eu vou abandonar o meu corpo, que é como, eles falavam quando a pessoa vai morrer, quando a pessoa morreu, quer dizer que ela abandonou o corpo, que como eles não acreditam na morte, é só a alma que sai do corpo. Então ele começou a falar, nossa, eu vou abandonar meu corpo, que não tem mais jeito, não dá mais. Aí quando Radharani viu que ele já tinha chegado no limite dele, aí o que ela fez? Ela pegou, tirou o turbante, aí seus longos e negros cabelos caíram, caíram sobre o seu corpo, e daí Krishna viu que era ela, eles ficaram felizes, se abraçaram, e ficaram ali um bom tempo, ali juntos no Caramanchão, juntos, conversandinho, namorandinho, aí depois de um tempo, depois de um certo horário, daí Radharani, Radharani voltou, lá em direção à casa dela, só que nesse horário, que ela voltou, era um horário que geralmente, ela com as amigas dela, iam até o rio Iamuna, para pegar a água do rio, então ela sabia, elas já estão lá no Iamuna, eu nem vou voltar para casa, ela foi direto lá para as margens do rio Iamuna, se encontrou com as amigas, e com o Subala disfarçado dela mesma, aí eles trocaram ali as roupas, e ela se pintou de novo, aí o Subala tirou toda a maquiagem, que ele estava usando, aí deu para esconder tudo ali, se fizeram tudo ali escondido, ninguém viu, aí ela voltou a ficar com as próprias roupas, Subala voltou a ficar com as roupas dele, aí Subala voltou lá para a floresta de Coquila, para se encontrar novamente com Krishna, e Radharani então, Radharani pegou água do rio Ganges, nos potes com as amigas dela, e voltou em direção à casa, feliz da vida, porque tinha dado certo, então essa história, como eu costumo contar nos passatempos, essas histórias que acontecem, que são chamadas de passatempos, a gente pode pensar, nossa, mas Deus parece um ser humano, que esquisito, ele não sabe de tudo, ele não sabia que Radharani tinha se disfarçado, que estranho, claro que sabe, na verdade, quando Radha, ou Radharani e Krishna, estão aqui encarnados no planeta, eles são deuses, são deusas, são divinos, então eles sabem de tudo, mas é só um teatro, para a gente poder ter essas histórias maravilhosas, para ficar falando sobre eles, mas eles sabem de tudo, tanto Radha quanto Krishna, estão encenando tudo aquilo, mas aquele sentimento, aquelas sintomas de êxtase, de desmaio, choro, tudo isso é genuíno, então é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, Radhe Krishna! e se inscreva no canal,